Se um filho costuma trazer alegrias para os pais, imagina o que se passa pela cabeça desse casal que a gente vai mostrar agora, que mora em Taubaté. Eles esperavam gêmeos, mas vão chegar quadrigêmeos. O tamanho da barriga impressiona. Os planos eram para mais um filho, mas o destino trouxe surpresas. A primeira notícia de gêmeas não surpreendeu a família, mas nos exames seguintes... Primeiro eu soube que eram duas, em outubro eu descobri que eram três, porque eu cresci muito depressa, cresci mais ainda. Aí não, não é duas, não é três, não é possível. Aí fui e fiz a ultrassomão, realmente são quatro. Ligou na fábrica, ela falou, são quatro, quatro o quê? Quatro meninas. Aí eu falei, calma, não precisa chorar, né? Onde come três, come quatro. Com oito meses de gestação, a escolha do nome foi Estratégia. Maria, por causa do meu nome, e aí conciliei os outros nomes que a gente já queria. Mas e daí na hora de identificar a criançada, vai ser tudo Maria? Não, só na hora de dar bronca, aí vai ser tudo Maria. E para conseguir identificar as meninas, cada uma terá sua cor. A Maria Clara, rosa, bem clarinho. A Maria Vitória, vermelho, não, pink. A Maria Eduarda, lilás. E a Maria Fernanda, vermelho. A preocupação maior é financeira. E claro, com a saúde. Afinal, o parto é de risco. Vou ter que trabalhar mais, fazer muita hora extra. E por ser uma gravidez de risco, como é que você está lidando com isso? Eu fico apreensivo. Mas os padrinhos estão aí para dar a força que for necessária. Estou preparada. Olhar as quatro, precisar, tomar conta das quatro, dela também, precisar, estou aqui. É como ganhar na Mega Sena. De acordo com as estatísticas, a cada nove milhões de mulheres, apenas uma tem quadrigêmeos. E nessa família, onde as duplas são comuns, as quatro Marias viraram a atração e o grande prêmio. Nós temos gêmeos só. Agora, quadrigêmeos, nós não temos. Esse é o primeiro. E estamos recebendo com muita alegria. Maria virou sensação nas ruas. Parece celebridade, né? A gente anda na rua, quer tirar foto, quer pôr a mão. E ninguém acredita, né? Acho que ela está brincando. Marias Verônica, a gente vai chegar mais pertinho. Venham para cá cumprimentá-la. Tudo bem? Tudo bem? As quatro Marias estão aí. Que coisa impressionante. Impressionante. Eu acompanho a reportagem do nosso colega, do nosso amigo, Michael Keller. Vem para cá, Edu, vem para cá, gente. Que está aqui também acompanhando, viu? Vem para cá, Michael. Vem cá, Michael. Vem cá, Michael. Vamos cumprimentá-la, tudo bom? E aí, Doutor? Tá bom, Michael. Bela reportagem, belíssima história. Eu estava entrando aqui hoje de manhã, tudo bom? Eu que nunca tive filho, eu olhei e eu falei, gente, por favor, tomara que não nasça hoje. Eu estava com o mesmo medo no meu camarimão. Olha o que maluco da barriga. Não, vocês não sabem, é o seguinte, isso aí é complicado, porque essa mulher é um fenômeno. É. Ela sobe escada, ela desce escada. Eu vi com você lá na feira, supermercado, hein? O pessoal ontem foi para a escola, passear, foi ver, anda. Eu falei, mulher, você não cansa, cadê a coluna? A minha dói só de ver essa mulher. E eu não sei, não dá para explicar não. Agora, o que ela falou, e eu vi você explicar isso muito bem na reportagem, que é que dói muito a barriga porque a pele está muito esticada. A pele está muito esticada. É, muito esticada, muito, 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 muito esticada. Pergunta, quanto você aumentou de peso na gravidez? 30 quilos. 30, não é muito. Se você pensar, e ela está super bem, você vê que o braço está bonito, o rosto está bonito. E tem uma história curiosa, Cris, sabe o que é? O marido dela pesquisou na internet e ele viu uma mulher que foi mãe de quíntuplos. E foi feita, a medida deu 1,18. Certo. Delas são 4 marias. E tem? 1,82. Eu estou achando que ali no fundinho tem mais alguma coisa. Eu estou achando que tem alguém escondido nessa história, vai ter que inventar uma outra maria. Eu tenho de altura. Então, é do seu tamanho da circunferência. Você acha que pode ter mais um aí? Uns dois, de repente. Uma galera inteira. Tem uma câmera aqui fora, no corredor, eu não sei, parece que o pessoal atendeu ao seu chamado. É mesmo? Tem imagem dessa câmera? Vamos ver. Dá para abrir a porta desse camarim, não dá? Acho melhor, para a gente ver que está dentro. Vamos abrir o que tem lá dentro, vai. Vamos abrir. Opa, opa. O que tem lá? O quê? O que é isso? O que é isso? Está bem decorado. Olha só quantos produtos. Gente, isso é tudo para vocês. Isso é um presente, isso é um presente especial para vocês. A gente sabe a dificuldade que vocês estão enfrentando e que vem pela frente aí. Eu vou dizer algumas das coisas que estão aqui. Tem três berços, New Eco, quatro carrinhos, duas banheiras, quatro cadeiras de refeição, oito jogos de lençol, três travesseiros anti-sufocante, quatro kits escova, pente, quatro edredons, roupas para até um ano, brinquedos, mamadeiras, chupetas. Gente, tudo isso para vocês. Total, gente, cerca de sete mil reais em doações. Isso tudo é para vocês. Para essa família maravilhosa. A gente quer agradecer de coração a emoção de vocês terem contado a história para a gente. Então, assim, aqui em nome de toda a equipe da Rede Record, do Michael, que contou essa história pela primeira vez aqui, para a televisão. Então, olha, parabéns para essa história tão bonita. Alguns momentos depois... Inclusivo passo a passo para desmontar a farsa da super grávida. Nossa equipe teve acesso aos vídeos do prédio onde Maria Verônica mora com a família e pelas imagens é possível perceber que a barriga dela cresceu de uma hora para outra. É, cinco dias depois do Domingo Espetacular levantar as primeiras dúvidas sobre a gravidez de Maria Verônica, os advogados, enfim, reconheceram. Aquela barriga que impressionou a todos era feita de espuma, pedaços de pano e silicone. Estas imagens obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram um pouco da rotina de Maria Verônica, três meses atrás. A pedagoga de 25 anos, que afirmava estar grávida de quatro meninas, aparece assim nas cenas gravadas pelas câmeras de segurança do prédio em que ela mora em Taubaté, interior de São Paulo. Quando as imagens foram feitas, Verônica já deveria estar no sexto mês de gestação. Mas repare no tamanho da barriga. A história da mulher, que ficou conhecida como a supergrávida, despertou a curiosidade do país inteiro. Verônica virou notícia por causa dos quádruplos que ela afirmava esperar. E é claro, por causa do tamanho da barriga. Ela e o marido apareceram nos telejornais da Rede Globo, na Bandeirantes, nos jornais Folha e o Estado de São Paulo. Na Record, o caso também foi mostrado no Domingo Espetacular e no programa Hoje em Dia. Chegam e falam, ai que lindo, deixa eu pôr a mão. Outras falam, é de verdade? A gravidez seria um caso raro, um em 700 mil. Verônica afirmava que tinha engravidado naturalmente, sem nenhum processo de inseminação. Outro detalhe era ainda mais surpreendente. Kleber, o marido, afirmou ter feito vasectomia, uma cirurgia que, em tese, o impediria de ter filhos. Quando ela chegou e falou pra mim, eu tô grávida, agora, né, das meninas. A primeira reação minha foi procurar um ambulatório, procurar um médico, eu quero fazer um espermograma. Aí eu peguei o pedido na minha mão, olhei e falei assim, não vou fazer. Se ela tá falando pra mim que tá grávida, e ela mora comigo, ela é minha companheira, eu confio nela. Nossa equipe conseguiu uma cópia do exame feito por ela em agosto do ano passado, quando Verônica já deveria estar com quatro meses de gravidez. Veja o texto do exame. O útero da paciente está com o tamanho dentro dos parâmetros considerados normais, sem conteúdos importantes a se considerar em sua cavidade, principalmente que sugiram um possível estado gestacional. Nossa equipe entrevistou o ginecologista, que atendeu Verônica até outubro. Quando ela esteve aqui, 72 dias atrás, a Maria Verônica tinha barriga de grávida. Eu nunca fiz atendimento de pré-natal de gravidez na paciente Maria Verônica. Desde que essa entrevista foi gravada, Verônica e o marido não quiseram mais falar com a nossa equipe. Esta semana, mais uma revelação. A ultrassonografia apresentada por Verônica como sendo das quadrigêmeas, na verdade, era desta mulher. Ela conta que foi surpreendida ao receber um e-mail de uma mulher que se identificava como Luciana. O e-mail dizia... Você não me conhece, mas só queria te alertar. A mulher que diz que está grávida de quadrigêmeos mostrou em um canal a foto do ultrassom do seu filho, como sendo das quatro filhas dela. Na hora eu fiquei indignada, não acreditava que isso pudesse estar acontecendo, mesmo sabendo que a gente coloca as fotos aí na internet e está sujeito. Mas não acreditei que ela pudesse ter feito isso. Ana Paula tinha publicado a imagem do ultrassom na internet há dois anos, quando estava no sexto mês de gestação. O filho Pietro tem hoje um ano e quatro meses. Com o pai, este é o ultrassom que Verônica dizia ser das quadrigêmeas. E este é o exame da Ana Paula. E este é o exame da Ana Paula.